Ele foi até muito ameno com Israel. Israel é um Estado terrorista. Então Israel é pior do que Ramaz. Muitas vezes pior do que Ramaz. Estado de Israel é um Estado terrorista. Olha, eu acompanhei isso aqui desde muito tempo. Olha, eu era bancário. Em 1967, eu já acompanhava isso. Eu me lembro, trabalhando aqui no banco, eu organizava os cheques aqui e o rádio. Tinha um radinho ligado. Eu lembro da Guerra dos Seis Dias. O general Mosh Dayan, quer dizer, tomando terra dos palestinos. Então eu lembro de várias... Eu acompanhei tudo isso. Os ataques aos acampamentos, entendeu? O assassinato de israelenses nos acampamentos, dos palestinos. Dos palestinos, não israelenses. Dos palestinos nos acampamentos. A própria formação do Estado de Israel. O Menar Himbeg, o que ele fez. Então tem muita... Olha, são aí... Aí tem mais de 70 anos onde o Estado de Israel mata o povo palestino. O povo palestino tem direito a um Estado e tem direito a reação também. A reação também. Tem direito também a reação. Então eu diria assim, o Estado de Israel, esse sim é um Estado terrorista, que às vezes... E que controla os meios de comunicação. No mundo todo, Israel investe os meios de comunicação. Agora, a Palestina é um povo que está perdendo terreno. Nós defendemos o seguinte, lá tem que ter dois Estados. Israel e Palestina. Israel tem que retirar do terreno que ele tomou dos palestinos. Tem que retirar. Para ter paz. Enquanto Israel não retirar, não tem paz. Ele não só não retira, como agora está tomando Gaza. Está tomando Gaza com um bombardeio, vai tomar Gaza. Ele vai fazer uma carne de oficina. Mas eu tenho certeza que não vai vingar. Ok, Euler. Não vai vencer. Agora, Oséias, informação, declaração fortíssima, duríssima. Eu até anotei aqui. Israel é pior que o Hamas. Foi isso que o Euler disse? Rafael, eu ouvindo aqui o Euler falar... Foi isso? É claro. Olha só. Claríssimo. Eu ouvindo o Euler falar aqui, eu fiquei assim com o coração dolorido. Por quê? O Euler é um senhor que acho que já está com mais de 70 anos de idade. 75. Isso, 75. Lutou a vida inteira por aquilo que ele considerava que era justo. Eu reconheço, inclusive, que apesar de muito equivocado nas suas ideias, o Euler é uma pessoa que deseja o bem. Eu reconheço isso aqui por conviver com ele, apesar de equivocado. E o Euler relacionou uma série de informações equivocadas aqui, que eu não sei como essas informações chegam a ele, eu não sei que tipo de levantamento ele fez para chegar a essas conclusões, mas são informações profundamente desconectadas da realidade. Vou te dar alguns exemplos. O Euler disse aqui que defende a implantação de um Estado de Israel e de um Estado palestino. É o que o Lula fala, é o que a Gleisi Hoffmann fala. Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos aqui. Peraí. Então, se o senhor defende um Estado de Israel e um Estado palestino, o senhor tinha que estar aliado a Israel. Porque quem defende a existência de dois Estados ali é Israel. O Hamas, inclusive no seu estatuto, diz que não admite em hipótese nenhuma a existência do Estado de Israel. Quando o Euler diz o seguinte, olha, Israel invadiu as terras dos palestinos e tomou as terras na Guerra dos Seis Dias. O Euler não contou para nós que a Guerra dos Seis Dias não foi de iniciativa de Israel. Israel estava ali conformada com seu espaço, com seu território, aceitando, inclusive, que os palestinos constituíssem o seu Estado. Só que os países em volta, juntamente com palestinos extremistas, atacaram Israel para arrancar Israel do seu território. Israel, numa guerra de defesa, avançou no seu território, conquistou outros territórios. É preciso dizer isso de forma bem clara. Quando ele diz que Israel precisa devolver as terras que ela conquistou na Guerra de Defesa, Israel concorda com isso e foi isso que Israel propôs quando fez o Acordo de Ozri em 1994. Israel concordou em devolver, desde que eles admitissem a existência do Estado de Israel. Israel, inclusive, de boa vontade, começou esse processo. A Faixa de Gaza, por exemplo, tinha lá vários colonos de Israel na Faixa de Gaza. Israel tirou os colonos de Israel, não queriam sair. Israel foi lá, arrancou os seus colonos, tirou todos os seus soldados da Faixa de Gaza, tentando dar uma demonstração para os palestinos de que ela quer, sim, a implantação do Estado palestino. E aí, na Cisjordânia, por exemplo, já nomeou vários administrações regionais, foram ocupados por palestinos. Nesse processo de retirada, Israel reconhece e quer um Estado palestino. Agora, o Hamas não quer. E aí é que está o ponto crítico dessa crise que nós estamos vivendo hoje. Não é Israel. É o Hamas que não admite a existência do Estado de Israel. Olha, ô Zéz, eu estava tentando aqui, mas o tempo me permite aqui. A Guerra dos Seis Dias não foi iniciativa dos países árabes. O governo Israel declarou não reconhecer o Estado palestino. Ele declarou. O que motivou a reação dos árabes foi isso. Você vai ver depois, nós podemos, no próximo debate, trazer isso aqui para você. Então, gente, o Israel, se ele reconhecesse o Estado palestino, ele não estava invadindo a Palestina durante todo esse tempo. Todo esse tempo, nós estamos falando aqui que não está tendo a guerra aberta lá, Israel está sistematicamente matando famílias palestinas, tomando a terra dos palestinos, colocando colonos nas terras dos palestinos, derrubando casas dos palestinos e construindo novas casas para israelenses. Então, ele não reconhece o Estado de Israel. A paz ali é Israel e Palestina, os dois Estados. Tem que respeitar isso. Enquanto respeitar, não haverá paz naquela região. Então, agora, e o Israel sabe disso. Essa guerra toda aí, ela, na minha opinião, inclusive, eu quero levantar aqui, eu acho que tem uma manobra aí, que não está muito esclarecida, que essa guerra, essa coisa acontecendo agora, quando a Ucrânia estava afundando. Os Estados Unidos estão afundando lá na Ucrânia, perdendo a batalha na Ucrânia, meio desmoralizado, rebenta a guerra lá do Israel com Palestina, e eles querem ampliar aquela guerra, com costina, inclusive, de fumaça.